Hoje, galera, vou testar meus conhecimentos em geografia, tentando adivinhar qual o país apenas pelas bordas dele, pelas fronteiras aqui. Por exemplo, o primeiro país aqui é os Estados Unidos. Esse quiz aqui tá falando que ele é progressivamente mais difícil. Ele tem 197 países e eu tenho 20 minutos pra terminar. A galera já tinha me recomendado um outro site, que é o Worldly, só que tem um pequeno problema. Ele demora um dia pra aparecer outro país. Então eu vou gravando todo dia ele, quando tiver, sei lá, uns 30 países, eu posso. Vamos começar o quiz logo aqui. Esse aqui é pra digitar. Então vamos começar esse aqui, aqui é os Estados Unidos. O problema é que eu tenho que escrever em inglês, acabei de perceber isso. Mas é um pouco mais difícil. Ué, eu pudei o segundo aqui. Tá, Canadá. Canadá. Esse aqui é a Rússia. Vou tentar fazer o mais rápido possível, viu? Então se eu não comentar muita coisa... Porque eu tô concentrado, galera. Mexicuzão. Brasil. Então eu vou ter que lembrar o nome do país em inglês, né? Vai ser meio complicado. Espanha. Próximo país, por favor. França. Porque é progressivamente mais difícil, né? Então daqui a pouco aparece um Fiji da vida. Maior se é a fronteira do Fiji, então não vai ser um problema. Austrália. Mas tem alguns que com certeza vai ser um problema. Reino Unido. E o bom é que pra quem não sabe o nome dos países em inglês, só prestar atenção no que eu tô escrevendo ali, que você vai aprender o nome do país em inglês, né? Alemanha. Olha lá, mais um, mais um. Índia. De enquanto não teve nenhum difícil, né? Mas tá no início também. Japão. Islândia. Islândia. Terra do gelo. Portugal. Ladrão de ouro. Egito. Ah, escrevi em inglês. Escrevi... Quer dizer, escrever em português tem que escrever em inglês, né? África. Do Sul. Suécia. Mas escreve Suécia. Suída. Argentina. Vantagem que geralmente quando eu vou ver alguma coisa em geografia, é em inglês mesmo. Acaba que eu lembro o nome do país. Iraque. Mais um. Irã. Ih, já rolou uma guerra aqui. Guerra Irã e Iraque. Os caras botou um seguido do outro. Sacanagem. Nova Zelândia. Vai mais um. Inlândia. Inlanda. Irlanda. Ireland. Por quê? Me desculpem se a gente vai muito rápido. Não é porque tem um tempo ali e eu não vou demorar de propósito. Coréia do Sul. Coréia do Norte. Pô, mas aí também tá de sacanagem, né? Põe um do lado do outro, vai ser óbvio. Grécia. Cuba. Você sabia que desde 1836, 101% das pessoas não se inscreve no canal? É isso mesmo. Olha que absurdo. Então se você quiser ter paz na sua vida, se inscreva no canal aí e pode continuar com o vídeo. Só se você se inscreveu no canal, senão não pode continuar. Proibido. Polônia, Dinamarca, Neymar. É assim que se inscreve. Paquistão. Paxton. Mais um, mais um, mais um. Madagascar. Madagascar. Te escrevo igual. Peru. Mongólia. Suíça. Aí é difícil escrever, hein? É assim, ó. Áustria. Em alemão é Osterheide. Alguma coisa do tipo. Difícil, né? Mali. Não é Mali. Não é o Mali. Não é o Mali. É o Niger. Primeiro que eu errei de primeira, né? Afeganistão. É assim, é isso mesmo. Israel. Paraguai. Ó, mais um. Áraba Saudita. De fato, tá ficando mais difícil, né? Saúde. Não. É saúde. Saúde, galera. Saúde. Áraba é cheia de saúde. Vietnã. Não vá para Arábia se você tiver problema respiratório desse. Horrível respirar lá, né? Lugar seco do caramba. Uruguai. Marrocos. Moroco. Moroco. Moró. Cocó. É, eu não lembro como é que escreve em inglês. Vou ter que digitar aqui rápido, galera. Calma aí. Vou lá. Marrocos em inglês. Marrocos em inglês. Tudo ao vivo, hein? Moroco. Tem dois C. Moroco. Pronto. Resolvido. Holanda. É Netherlands, né? Países baixos. Indonésia. Tailândia. República Tcheca. Hum, aí vai depender do jeito que ele quer que escreve, né? Tcheca e Republic mesmo. Ele mudou o nome do país para Tcheca. Panamá. Tem até um estreito ali no meio, né? Nigéria. Que é do tamanho do sudeste. Fica aí a curiosidade. Muito grande. Não parece, né? Que é tão grande. Colômbia. Bélgica. Hungria. Hungary. É que as piadinhas sem graça em inglês como se fosse fome, né? Bolívia. Haiti. Jamaica. Sudão. Poderia chamar Sudão do Norte, né? Quênia. Tá, não é se inscreve Quênia. Não é o Quênia isso? Isso é o Quênia. Eu tenho certeza que é o Quênia. Ué, não é o Quênia. Quênia. Mas não é o Quênia isso? É, eu tô escrevendo certo. Tá, vamos pular então, mas eu tô quase certeza que isso é o Quênia. Ucrânia. Venezuela. Ai. Vai. Aí. Venezuela. Ah, Letônia. Como é que se escreve Letônia em inglês? Latvia. Líbia. Como é que se escreve Líbia? Boa pergunta, hein? Nunca preste atenção nisso. Vamos ver aqui. Líbia. É, ué. Eu não escrevi com Y, não. Eu devo ter escrito errado. Hum, esse é mais complicado, hein? É o Iêmen? Só que tá errado ali, né? Se for o Iêmen. Tá errado. A bandeira do Iêmen não é aquela, mas beleza. Lituânia. Chá. Tá escrito. É, é Eslováquia. O do Chá de é... Foi sacanagem. Etiópia. Emirados Árabes Unidos. Será que eu escrevo o nome inteiro? Emirados Árabes Unidos. UAM? Não. UMA? Não é possível que eu escreva o nome inteiro. Tá, vamos pular por enquanto? Porque... Você quer que eu escreva o nome inteiro? É sacanagem, né? Cazaquistão. 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 Não é assim que escreve? Tá, não sei escrever em inglês. Vou pular e depois vou traduzindo. Argélia, né? Tem até escrito já. Eles estão vacilando no quiz, né? Hum, não é o Burundi. Mas eu vou testar Burundi. Não é. Vou testar... Mas eu não tô lembrando agora. Então vamos pular. Romênia. Sacanagem. Romênia. O fato de ser inglês é a vacalha. Não vou mentir. Nepal. Jordânia. Jordan. Tá vendo? O país chama... Michael Jordan. Isso aqui é uma ilha lá do Caribe. São Vicente e Granadinas. Eu não vou escrever porque eu vou errar por enquanto. Isso eu vou deixar pro final. Laos. Esse aqui é Estônia. Esse aqui é o Zimbábue. Zimbabue. Aê. Perdei de primeira. Milagre. Luxemburgo. Luxemburgo. Esse aqui é o Equador. Esse aqui é o Oman. O famoso mapa Golf do Oman. Do BF3. Hum. Andorra? Não é Andorra. Não é Andorra? Deixa eu testar de novo. Não é. Tá, vou pular então que eu não tô lembrando. Costa Rica. Público Democrático do Congo. Como é que eu vou escrever aqui, né? Tá, coloquei doutor e deu certo. Somália. Croácia. Se é... Jamaica. 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 Se não é Honduras, não? Isso aí bugou legal. Malásia. Hum. Como eu escrevo essa bosta aqui em inglês? Pronto. Só botar um Y. Uau. Que diferença. Taiwan. Aí já dá treta se postar esse quiz aqui na China, né? Gana. Síria, né? Vou escrever assim. Um Y. Esse aqui é o Uzbezquistão. O problema desses países é lembrar como é que escreve em inglês, né? Tem que pesquisar tudo. Isso aqui é a República Dominicana. Fica super estranho ver dessa maneira aqui. Porque aí ele fica cortada, né? Dominican. As Filipinas. Nossa, vou ter que lembrar como é que escreve. Ah, vou pular isso aqui. Sérvia. Que é com P em inglês. Costa do Marfim. Ivory Coast. Tem que lembrar o nome em inglês ainda. É difícil, hein? Ainda estava escrito em francês, vocês viram? Beleza. Chipre. Cyprus. Se inscreve em... Cyprus. Pronto. Sri Lanka. Esse aqui é bom que é nome internacional, né? Tudo igual. Slovênia. Slovinia. Esse aqui é o Bahamas. Georgia. Georgia. Escreve igual, né? Bulgária. Escreve igual, só muda acento. Tunísia. É, Tunísia não. É... Tunísia mesmo. Como é que eu escrevi em inglês? É normal. É normal mesmo. Congo. Ainda veio escrito. Bielorrusia, que é Belarus. É mais certo que Bielorrusia, inclusive. Aqui é Guatemala. 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 Esse aqui... Eu acho que é uma ilha. Eu não estou lembrando qual. Então vamos pular. Não, não é uma ilha, não. É Ruanda? Vamos testar. Não, não é. Estamos viajando na maneira. Próximo é Mali. Tentei botar lá no Niger, né? Albânia. Vai, está de sacanagem. Como é que eu vou saber o que é isso? Minecraft. Enfim, vou pular. Mas é só uma ilha minúscula. Por isso que a fronteira está daquele jeito. Isso aqui é Mona. Eu sei por causa desse porto aqui. O formatinho, né? Isso aqui é a Nicarágua. O Belize. Acho que é o país mais esquecido da América. Vou bobear. Que é El Salvador. O Salvador. Imagina um país chamado O Salvador. É o Fiji. Até citei acho que no início do vídeo, né? Isso aqui é Papua Nova Guiné. Tem que ver como é que eu vou escrever isso. Papua New Guinea. Guiné. Isso mesmo. Esse aqui é aquele país do Reino Unido, eu acho. Enfim, vamos pular. Líbano. É o Lebanão, em inglês. Famoso. Esse aqui é o Bangladesh. Ban-gla-désh. O problema é que tem um rio gigante ali no meio, né? Que vocês acham. Esse aqui é, não. Mentira. Isso aqui é Hong Kong. Quer ver? Hong Kong. Vamos escrever Hong Kong mesmo. Hong Kong. Não é Hong Kong, não. Macau, sei lá. Não. Pô, eu juro que eu não é uma ilha dessa. O que é isso? Burkina Fácil? Burkina. Fácil. Não. Não é uma África esse país. Esse aqui é Uganda. Famoso Uganda. Nossa, o tempo é até pouco, na real. Aqui é o Sudão do Sul. Eu vou tentar acelerar agora. Porque eu não sabia, eu já vou pular. Aqui é o Turmanistão. Turmanistão. Eu não sei escrever em inglês. É foda. Vamos pular para o próximo. Aqui é a Zâmbia. White. Aqui é a... Você tá vendo? Meu cérebro já bugou. É Guiana. Baiana. Guiana. Em inglês. Eu acho que é o Togo. É Mianmar. Aqui eu não sei como é que eles vão escrever, porque esse país aqui tem um monte de nome. Escrever Burma aqui. Deu certo. Ótimo. É Macedônia do Norte. Macedônia. Eu não sei escrever, então. Acabei de descobrir. Isso aqui é o Catar, né? Você vai Copa del Mundo. Isso aqui é o Trinidad e Tobago. Trinidad. Trinidad. Eu não vou escrever. É Trinidad e Tobago. Isso aqui vai tomar no rabo. República Centro-Africana, né? Legal quem fez o quiz. Ele não me preocupou, né? Em tirar o nome, né? De alguns países. E de pegar uma imagem melhor. Eu já vi isso aqui. Eu libero. Liberia. Bósnia e Zegovina. Espero que eu tenha... Ah, tem que escrever tudo. Ah, tem cinco países chamados Bósnia, né? O quiz arrombado. Zegovina. É, vou tomar no rabo, viu? Esse aqui é o... Que é o país que o Fred Macri nasceu. Tanzânia? Não, não. Angola. É mais fácil também. Eu não sei. Botsuana? Isso aí não é Botsuana. Né? Tá errado. Mas eu vou escrever Botsuana. O quiz é mal feito. Isso aqui não apareceu já, não? Enfim. Suriname. Esse aqui é aquele país que fica dentro da África do Sul. Um deles, né? É o Lesotho esse aqui. O problema é se mudar... É o Lesotho. O outro é Eswatini, então. O problema é lembrar como é que se escreve, né? Namíbia. É uma ilha. Isso aqui. Do Caribe. Eu não tô lembrando o nome. Camarões. Que o cara fez o favor de deixar o nome. Ah. Esse aqui é o Kosov... Não, não. Kosovão, não. Montenegro. Mas como é que se escreve Montenegro no inglês? Eu não lembro. É Montenegro tudo junto. Pronto. Armênia. Esse aqui é o... Palestino. Galassan. Pronto. Moldávia. Moldova. Ah, tá de sacanagem, pô. Aqui, vamos pular, né? Mas aí é a Moldávia aqui. Esse aqui é o... Meu cérebro bugou. Por causa da Moldávia. E eu esqueci o nome de Moçambique. O problema é escrever em inglês é com Z. Esse aqui... Samarino. Famoso cigarro. Kosovão da massa. Porque o cara me pegou uma foto melhor, eu não sei. Senegal. Azerbaijão. Hum. Que cara é esse? Não sei. Na real, eu sei, mas não tô lembrando. Isso aqui é uma ilha, eu não sei. Isso aqui é Serra Leoa. Como é que se escreve Serra Leoa em inglês? Essa é a grande questão. Vou pular e depois eu tenho traduzido. Eu já vi essa ilha. Não tô lembrando qual nome. Não sei. Gâmbia. Isso aqui é o... Eritreia. Já vi também essa ilha, mas não tô lembrando. É o Malaui. Muito estranho ver o Malaui. Sem ficar perto de Moçambique. Isso aqui é... Que país, pô. Embaixo do Marrocos, dá até pra ver a fronteira aqui do Sávio Ocidental, Senegal aqui. Mauritânia. Mauritânia. Ah, vai se ferrar. Pô. Tem que escrever em inglês? Alguém faça um quiz desse em português, pelo amor de Deus. Isso aqui é as Maldives. Tá acabando o tempo, hein? Eu acho que sou o Togo. Não, não. Togo não, é Tonga. Não, não é Tonga. É porque isso aqui, na realidade, é no Caribe. Por isso que não é Tonga. E é os países com o nome mais difícil de escrever. Isso aqui é Liechtenstein. Liechtenstein. Não sei escrever. Então vai ficar por isso mesmo. Esse aqui é o Benin. O irmão do Togo, Benin. Tá do lado do Togo, né? Então é irmão. Não sei. Guinéquatrial. Equatrial. Tá, eu não sei que país é esse. Vou pular. Um bandido. Micronesia? Acho que é. É, Micronesia. Esse aqui, será que é Tonga? Eu vou testar Tonga em todas as ilhas. Eu não sei. Esse é Tonga? Eu vou testar Tonga em todas, como eu falei. Vou até copiar a cola aqui. Gabão. Guinébissau. Não sei escrever em inglês. Perrou. Esse aqui eu sei. Qual esse conhece? Não tô lembrando, mano. Cabo Verde, né? Não tá escrito. Cape Verde? Nossa. O nome era Pace, né? É Brunei. Falta 10 segundos só. Burundi. Não tá escrito. Isso aqui é Tonga. Não, não é Tonga. Burkina Fácil. Tá, eu vou deixar que tá escrito. Vamos perder aqui agora. Ok. Ganhei 76% em 20 minutos. A média foi 56%. Agora eu quero ver o nome, né? Dos países aqui que eu não acertei. Nauru. Eu nem testei. Ó. Kiribati. Eu nem cheguei. Nauru. São Tomé em Príncipe. Tuvalu. Vanuatu. Palau. Comorões. Antigo e Barbuda. E São Vicente de Granadinas. Nenhum desses eu cheguei a conseguir, né? Ter a chance de acertar. Ilhas Salomão. Era o nome do país. Eu esqueci. Guiné-Bissau. Eu não soube escrever em inglês. Granada. Maurício. Não lembrei mesmo. Ilhas Marshall. Ok. Kirguistão. Eu não lembrei o Kirguistão. Tonga. Se eu tivesse que colocar Tonga nessa aqui, tinha dado certo. Seychelles. Acho que eu pulei isso aqui. Santa Lúcia. São Cristóvão e Neves. Mauritânia. Eu não lembrei como é que escrevia em inglês. Acabei de desistir. Digibute. Eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver o Digibute. Não tô lembrando. Bahrein. Pulei também o Bahrein. Serra Leona. Não soube escrever, né? Tajiquistão. Ah, era o Tajiquistão. Agora eu lembrei. Esse eu errei mesmo. Moldávia. Eu tô quase certeza que eu escrevi Moldova, mas não foi. Barbados. Liechtenstein. Suazilândia. Ok. Mudou no país. Eswatini, né? Trindade Tobago. Eu não consegui escrever o nome. Era só Macedônia o outro. Pensei que era Macedônia do Norte. Escreve igual, inclusive. Turcomenistão. Guiné. Singapura. Ah, eu pensei que era Hong Kong. Era Singapura. Tá certo. Malta. Eu cheguei a ver a Malta. Não me lembro que eu vi Malta. Ruanda. Ruanda? Ruanda. Ruanda. Tá errado. Pô. Andorra. Eu coloquei Andorra nessa porcaria. Eu coloquei Andorra. Não deve ter colocado com dois R's. Mas eu coloquei Andorra. Então vai se ferrar. Filipinas. Eu não consegui escrever. Uso pesquistão. Eu não consegui escrever. Camboja. Eu escrevi errado. Eu botei Andorra nisso aqui. Eu percebi que tava errado. Pô, eu nunca tinha percebido que o Camboja e Andorra tinham um formato até que parecido. Dominica. Não escrevi. Vaticano. Errei mesmo. Cazaquistão. Não consegui escrever. Emirados Árabes Unidos. Eu pensei que era a sigla. Geralmente eles se referem com a sigla. Quênia. Não foi só Deus sabe o porquê. Eu escrevi. O resto aqui acho que eu não errei. Eu vou poder até o final aqui. Ver se foi isso mesmo. É isso mesmo. O resto eu simplesmente acertei. Eu acho que foi até bem. Considerando que tem um timer, né? E o problema é que é em inglês. Se você for em português fica mais fácil. Então galera. Esse aí vai ser o vídeo. O outro quiz eu vou ir fazendo todo dia. Quando tiver um número legal eu posto no canal. Deixa um like. Se gostou do vídeo se inscreva no canal. Se não for inscrito. E valeu. Falou. Um agradecimento especial aos membros. Vianna. NighthawkBR. Vitor Eduardo. Zedrake. Vinícius Augusto. SigmaGF. Vitor Cruz. Estourando Coisas. Kelvin Lima. Henrique Orro. Thiago4281. Samuel Ramon. Heavy Mental. Anônimo Chinês. Arthur Cassulli. Kenzo Sakamoto. GTR Fanatic. ST4. Kenson R. Laércio Silva. Lucas Santana. Marlon Rodrigues. Nauk Otic. Andrew Ramirez. Blast. Z Soberano. T. Plays. Gustavo Capaz. Augusto Barbosa. Thiago. Gabriel Favoreto. Leo Zingamer. Zéu. E Tch4. Muito obrigado por se tornarem membros.